Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca. Novidade você vê primeiro aqui. Estamos trazendo a Naked da Colove, a Cobra 321R. Aí está ela senhoras e senhores. Preço praticado de 23.980 Uiãs. Disponível em 5 cores. Aí está senhoras e senhores. Vou mostrar as outras no final do vídeo. Realmente é uma motocicleta bem leve. Ela pesa 155 quilos. Dividido pela potência temos 3,8 quilos para cada cavalo. Essa motocicleta dá 175 quilômetros de máxima. Vai entrar aí senhoras e senhores. Motocicleta anda muito. Vamos falar do motor. Um motor de 322 centímetros cúbicos. Um 4 tempo. Um 2 cilindros. Um DOHC com 4 válvulas por cilindro. Com refrigeração líquida. Despertando 40,2 cavalos a 10.500 RPM. 28,5 Nm a 9.000 RPM. Aí vemos um tanquinho com capacidade para 13 litros. E as luzes em LED. Essa motocicleta é full LED. Tanto conjunto dianteiro quanto conjunto traseiro de iluminação todo em LED. É uma motocicleta linda, 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 linda. Vemos um TFT que gerencia todos os recursos dessa motocicleta. Colorido, manda-se para a nuvem. E temos todo o rastreamento em tempo real da motocicleta. Banco bipartido a uma altura de 790 milímetros. Uma altura bem razoável para uma motocicleta. Várias estaturas são atendidas com essa altura. Temos suspensão dianteira invertida. Uma Opsi-Down. Roda de liga leve em ambas as rodas. Depois eu entro no tamanho do pneu. Suspensão traseira monoshock. Monobraço. Freio a disco traseiro margarida com ABS. Vamos agora voltar para a suspensão dianteira. Um pneu 110-70-17, calçado numa roda de liga leve. Freio a disco margarida com ABS. Pinça Nissin. Pneu traseiro 150-60-17, calçado numa roda leve. Liga leve, senhoras e senhores. Freio a disco margarida com ABS. Aí está o grafismo vermelho e branco. Aí eu vou fazer aquele pedidinho, antes de acabar o vídeo, de dar um like, deixar um comentário, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, de coração. Eu vou repetir isso tudo no final. Obrigado por assistir os nossos vídeos. Aí temos o grafismo black. Aí esse grafismo azul turquesa, eu já mostrei em inúmeras motos com essa cor aqui no canal. Está na moda lá na China. Vamos ver mais um grafismo. Aí está o vermelho, preto e branco. Realmente essa também é bonita, hein? Esse preto ficou show. Vamos para mais um grafismo. Aí está a preta com a branca. O detalhe do vermelho é só no tanque, na lateral não. E vou repetir os pedidos que eu já fiz. Se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário. E de coração, obrigado por assistir os nossos vídeos.